Olá, eu sou o professor Júlio Rezende, estou fazendo hoje, no dia 7 de dezembro de 2020, uma apresentação sobre como é que poderia funcionar a estação principal em Marte. Então, nós temos vários tópicos para estar explorando aí. No caso, nós temos o design da demonstração que foi trabalhada junto com o estudante de arquitetura da India, Yash Hathor, seria mais ou menos esse desenho aqui, com sete infraestruturas principais, o centro de lançamento, a estação principal, o centro de saúde, a estufa, o centro de engenharia, o centro de saneamento e a estação de energia. No caso, a estação principal fica aqui com conexão para outras áreas. Em relação à questão do design interno, a gente convida para que os participantes da missão imaginem o funcionamento das infraestruturas com base em um habitat circular com oito metros de diâmetro e três pisos. Essas áreas internas têm algumas seções, como dormitório, camas para os astronautas da infraestrutura, uma pequena cozinha e refeitório, banheiro, um pequeno jardim vertical. E também para que os participantes descrevam algumas funcionalidades e os setores da sua instalação. Em termos do veículo para estar transportando esses componentes para a Marte, para a criação dessa estação, a gente imagina que o veículo transportador vai ser o foguete Starship, porque ele tem uma grande área de payload, como podemos ver em algumas representações aí. E aqui como é que seria uma representação sobre como é que poderia ser o transporte de alguns componentes dentro dessa área de carga útil da Starship, mas no caso com uma representação na Lua. Então, na visão de Yashirato poderia ser uma estrutura que fosse expansível, com o uso de braços robóticos, seriam transportados a bordo do corpo, da área de transporte e da Starship. Então, originalmente, nós tínhamos um modelo proposto de oito metros de diâmetro e uma altura de nove metros com três pavimentos, e cada pé esquerdo com três metros de altura. Nós trabalhamos com um estudante de arquitetura aqui da UFRN, que ela propôs um modelo reconfigurado que seria uma estrutura hexagonal, e então isso seria manteria a mesma largura, e no caso cada face dessa estrutura hexagonal teria quatro metros, e no caso nós teríamos possíveis arranjos desses módulos, como a gente pode ver aqui. Uma estação em Marte, ou na Lua, tem três estágios principais, que seria um momento inicial de sobrevivência, que teria uma estrutura mínima e uma presença permanente e apenas materiais críticos necessários no primeiro momento. Depois teria uma fase de sustentabilidade com equipes maiores e também adicionamento de material crítico. Então, a estação que a gente desenha durante as missões do Habitat e Marte está nesse segundo estágio aqui, uma característica de sustentabilidade. Então, ela teria já algumas estruturas conectadas, como é proposto no desenho que foi apresentado pelo Yashi Ratu. Mas nós imaginamos que, nesse momento inicial aqui de sobrevivência, o primeiro módulo que estaria chegando à Marte seria o módulo da estação principal, porque ela é a base, a estação principal é a base para o início da operação dos outros módulos. Então, por isso que a gente gosta nas missões de fazer a apresentação primeiro da estação principal para depois ter a apresentação das outras infraestruturas. E aí, no futuro, talvez aí um período de três, quatro, cinco décadas, é que teria um aumento de operacionabilidade, com várias infraestruturas funcionando aí. Então, nós temos aí alguns recursos que estariam disponíveis na estação principal. Nós teríamos um dormitório aí para acomodar 28 astronautas, porque na estação principal a ideia é que, nas infraestruturas específicas, elas têm camas para os astronautas, mas essas camas para serem utilizadas em uma situação de emergência, como está ocorrendo agora no exercício proposto, que a gente imaginar que está acontecendo um vírus, e aí eles precisam ser isolados nas infraestruturas específicas. Então, eles vão estar dormindo durante esse período da missão nas infraestruturas específicas, mas em condições normais. A estação principal tem condições de acomodar todos os astronautas, porque é um local também de encontro de todos os astronautas, com o objetivo de manter integradas essas equipes. E, então, nós temos banheiro, cozinha, refeitório, sala de estudo, sala de pesquisa, sala de treinamento, sala de controle, academia, espaço de convivência, todos esses recursos, eles estão disponíveis para os astronautas na estação principal. Então, a pergunta é como é que seria a distribuição desses recursos para os astronautas. Então, nós, naquela ideia, na proposição de Mariana Guerra, então, seriam os três módulos com três andares, teria propostas de design interno que desperte as sensações de aconchego, criatividade, inspiração, conforto, bem-estar, concentração e distração, espaços que causam a sensação de bem-estar, fugindo de conceitos de dimensões mínimas e racionalidade, forte apelo às teorias de psicologia ambiental arquitetônica. Então, Mariana propôs que esses três módulos, que ela chamou de alfa, beta e gama, esses módulos tivessem funcionalidades diferentes. O módulo alfa seria para uso prolongado, seria um setor silencioso e de descanso. Já o módulo beta seria para uso social, entretenimento, lazer. E o módulo gama seria para uso prolongado e também para pesquisa científica, seria um módulo de trabalho, onde estaria a extensão de controle. Então, a gente vai estar falando sobre cada um desses três módulos aqui. Então, o módulo alfa é dormitório, sala de estudo. O módulo beta é cozinha, refeitório, sala de convivência, academia. O módulo gama é sala de treinamento, controle e pesquisa. Então, no primeiro módulo, no módulo alfa, nós teríamos os beliches, teríamos os banheiros, a área de estudo. No segundo módulo, no TR, teria cozinha, refeitório, espaço de convivência, no terceiro andar uma academia. E no terceiro módulo, teríamos o módulo gama, com sala de pesquisa, sala de treinamento e sala de controle. Então, seriam os três módulos que estariam interconectados. Aqui, uma reflexão sobre as razões para plantas a bordo. Então, essa é a ideia dos jardins verdes. Por que ter as plantas a bordo? Nós temos um módulo dedicado completamente à questão da produção de alimentos, que é a estufa. Mas a nossa ideia é que cada módulo tivesse o cultivo de plantas. Algumas razões para isso seria valer a qualidade do ar, trazer natureza ao habitat espacial, que estaria relacionado com o bem-estar psicológico, e menos estresse, mais saúde. É lógico que isso precisaria de protocolos para manter essas plantas. E o terceiro ponto seria a possibilidade de produção de vegetais e trazer praticidade e facilidade para o preparo de alimentos frescos. O conceito pick and eat. Já que a gente está considerando que, na estação principal, temos a cozinha. Então, se a gente tivesse alguns temperos cultivados, o chefe da cozinha poderia ir lá, nesse jardim vertical, pegava manjericão, alecrim, ele pegava alguns condimentos que ele estaria utilizando, algumas plantas frescas, para estar fazendo o preparo do alimento. Em relação à questão do centro de controle, aqui a gente tem um quadro interessante, uma imagem interessante, que mostra o painel de controle das missões Apollo. Então, nós tínhamos aí vários... Não existia um computador como a gente conhece hoje. Então, seriam vários controles individuais. Aí, já aqui no âmbito espacial, de 81 a 2011, começam a ter algumas telas de controle de vários sistemas da estação. E, numa terceira tela aqui, nós temos a tela da Dragon, da cápsula da SpaceX, que aí nós temos grandes painéis, grandes telas, e essas telas, então, elas seriam telas multi-skill, multi-utilidade, que aí ela apresentaria funcionalidades, você mudaria de um sistema para o outro, como a gente faz a mudança da tela de um aplicativo para o outro, de um computador comum. Então, a tendência é que essa sala de controle exista esse tipo de recurso também, para controlar os vários sistemas que estariam em funcionamento da estação. Que sistemas são esses? Alguns sistemas principais. Então, seria, de repente, monitorar como está funcionando a estufa, também a estação de energia, as condições de geração, a questão dos níveis de energia, porque, por exemplo, se você tem parte da energia produzida de painéis solares, se tem uma tempestade, aí, de repente, a produção de energia solar vai diminuir, aí ele teria que ter uma outra fonte de geração de energia, que seria, de repente, a tecnologia nuclear, seria o Kilopower. Saúde é a questão do monitoramento da saúde dos astronautas, porque, de repente, pode ter algum astronauta que também teria, seria o acompanhamento de vários parâmetros de saúde dos astronautas. E, de repente, se tiver algum astronauta que esteja doente, aí ele precisa de uma atenção especial. Aí seria o acompanhamento desse astronauta. Já a questão do saneamento é níveis de quantidade de água, o percentual de processamento, também do esgoto, o esgoto para reuso, como estão esses níveis de água. E também outros recursos da própria estação principal também, como é que eles estão funcionando de forma adequada ou não. Então, isso pode gerar alertas relacionadas à questão da economia de energia, economia de água, tipo, economia, talvez, em relação a alguns alimentos. Então, esse sistema, na estação principal, ele estaria fazendo o acompanhamento desses vários sistemas que compõem, que permitem o funcionamento da estação. Então, na sala de pesquisa, essa sala de pesquisa, ela funciona muito integrada também ao centro de engenharia, porque estaria sendo feito várias análises de solo, também análises, possíveis análises biológicas. essa questão dessa sala de pesquisa, ela pode ser muito importante também no momento que a gente não tem ainda o centro de saúde, porque amostras biológicas dos astronautas, o ideal é que essas amostras dos astronautas, ou seja, de fezes, urina, sangue, elas estejam sendo analisadas, assim, quando na estação de saúde esteja o funcionamento, o que seja relacionado à saúde dos astronautas seja analisado lá. mas aqui é uma sala de pesquisa. Aí a questão dos dormitórios, que teria prateleira também para os astronautas. Na cozinha teria, então, a questão da produção de alimentos, parte dessa produção de alimentos estaria na cozinha, em prateleiras, com lâmpada LED como essa aqui, como a gente pode ver. Aqui é um robô desenvolvido por uma companhia chamada MOLLE Robotics, que esse robô pode ser, pode ter mais informações aqui na página da empresa, que é MOLLE.com, e o que é que acontece? Ele tem câmeras, né, que eles fazem, essas câmeras fazem a leitura dos rótulos, e na leitura dos rótulos, por reconhecimento de imagem, eles conseguem identificar qual é esse, que produto é aquele, então ele pode estar, de repente, o robô identificando, colocando uma, pegando uma garrafa de molho shoyu, ou pegando azeite, para estar sendo, ele faria a leitura, estaria para adicionar, de repente, esse preparo dos alimentos, para realizar o preparo dos alimentos. Aqui do lado tem uma tela, que pode, poderia ter uma pessoa explicando algumas receitas, e ele seguir, o robô seguir essas receitas, apresentadas no vídeo, e teria uma integração, então, entre vídeo, robô, reconhecimento de imagem, então, um robô desse tipo, ele poderia dar apoio na questão da cozinha, para a realização do preparo de alguns alimentos, e no caso, uma tecnologia que já está, não é uma coisa do futuro, é uma coisa que, uma tecnologia que já está disponível, que vale a pena dar uma olhada. A sala de jantar, ela não teria espaço para todos os astronautas, então, ela, essa sala de jantar, ela seria utilizada, seria utilizada em turnos, então, teria, de repente, um turno, teria oito astronautas, no outro turno, outros oito, né, a gente imagina uma estação, nesse momento de, de sustentabilidade, em torno de, 24 a 28 astronautas na estação toda, né, distribuídos nas sete infraestruturas. Então, academia, é, aqui tem alguns, exemplos de alguns exercícios que os astronautas, eles realizam na Estação Internacional Espacial, então, é, a, a, a bicicleta ergométrica, ela pode estar em qualquer posição, aqui na corrida, eles têm uma espécie de umas, é, uns elásticos, segurando eles, para que eles não saiam voando, aqui, nessas duas fotos, e aqui também um equipamento também para, né, levantamento de peso também, né, aqui também, então, são alguns, alguns equipamentos que têm que ser adaptados para uso no espaço. O importante é a questão da atividade física. Então, com isso, a gente passa para, para a segunda dimensão da apresentação, a gente tem muita coisa para falar em relação à questão da primeira, da primeira dimensão, que é a questão do design, como é que seria, desenhada a estação. Em relação à questão da segunda dimensão, que são as tecnologias aplicadas, a gente imagina, em relação à cozinha, seria fogão, geladeira, frisa, o centro de controle de missão, seria computadores, antenas, o dormitório, seriam beliches e prateleiras, a área de temperamento, seria um óculos de realidade virtual, banheira de hidromassagem, piscina, banheira, uma pequena piscina, spa, luzes de discoteca, então, tudo isso faria parte, da estação principal. Uma área de relaxamento, que não está aqui, ou meditação, que deveria ter, com luzes, música, poderia ser uma... Posso estar adicionando aqui, também, que estou pensando nisso agora, uma área de relaxamento, poderia estar, a gente incluir aqui, tá? E uma coisa importante é o seguinte, é uma reflexão sobre recursos possíveis de gerar em situ, ou no próprio planeta, ou transportados da Terra. Então, alguns alimentos a serem transportados da Terra, então, teria azeite, carne desidratada, frutos e legumes desidratados, alguns temperos, peixes, aí o desafio de tecnologia de transporte dos óvulos dos peixes, para a mar, não o peixe em si, mas, de repente, os óvulos, e, de repente, biofertilizantes, que seria uma quantidade muito pequena, eles estariam, então, se reproduzindo em mar, né? Algas específicas, sal, e avaliar também outros itens a serem transportados da Terra. e, então, existiria a possibilidade de produzir alguns alimentos em mar, como frutas, peixes, verduras, temperos, então, isso é um dos desafios em termos de imaginar futuramente o funcionamento. E eu coloquei o sal aqui, porque o sal, de repente, ele poderia ser produzido a partir da própria estação de saneamento, né, Isabel? que ele estaria no processamento da, de repente, por exemplo, da processos compostais, do tratamento das fezes, de repente, ou da própria urina também, poderia ter ali na tecnologia do processamento a separação, a geração da água potável, né, e aí, como vai ele nos alimentos, ele estaria consumindo sal nos alimentos, então, esse sal, ele, pela tecnologia do sistema, ele poderia estar gerando a separação do sal, né, que seria produzido, então, é lógico que ele levaria um sal também, natura também, para o espaço, mas, parte desse sal, ele poderia ser recuperado na própria estação de saneamento, né, a partir do processo de, do tratamento, né, do esgoto, né, dos efluentes aí, então, teria condições de separar na estação de saneamento, elementos para, como adubo, né, a água, o sal e outros, outros, outros elementos químicos também. A terceira dimensão da apresentação é a questão da gestão, então, a gente imaginou, assim, como responsáveis na estação principal, quatro posições, que o comandante, o executivo-chefe, o chefe e o assistente-geral, esse comandante seria uma pessoa de formação modidisciplinar, bacharel administração, engenharia industrial, engenharia da produção, né, aqui no Brasil, alta capacidade de liderança, alta resiliência pessoal, e algumas responsabilidades do comandante seria o controle de atividades eixo veiculares e as atividades com rovers, também propor rotinas e protocolos operacionais, fornecer orientações para evitar riscos, realizar atividades educacionais de treinamento, preparação para as atividades eixo veiculares, coordenar rotinas diárias de comunicação com o centro de controle de missão da NASA, da agência europeia e outras agências espaciais, também comunicação com instalações específicas, então ele estaria ligando para manter contato com a estação de saneamento para saber se está funcionando tudo bem, né, ou seria de repente algumas mensagens para a tripulação inteira ou mensagens e comunicação com indivíduos específicos na infraestrutura, né. Já o chefe executivo, engenheiro, alguém de tecnologia da informação, algumas responsabilidades seriam monitorar todas as operações, manter as instalações funcionando, monitorar a manutenção de rotina, organizar operações específicas e pessoas responsáveis, coordenar treinamentos, seja online ou reuniões de acompanhamento, organizar operações específicas e pessoas responsáveis, estimular a autossustentabilidade, cada um observando a auto-organização, a auto-manutenção, a auto-fixação e alerta aos outros. já a terceira posição então seria o chefe, o chefe de cozinha, que seria alguém da área de gastronomista, ou cozinheiro, um chefe de cozinha, um nutricionista. algumas responsabilidades seria definir cardápio, refeições, logística, realizar procedimentos de preparo de alimentos, escargo de resíduos, limpeza, organização, manutenção e conserto da instalação, avaliar requisitos nutricionais da equipe, planejar a disponibilização de alimentos e definir os turnos de alimentação. Aqui a gente tem uma imagem do filme Matrix, que a gente tem o personagem do Ken Reeves aqui, o Neil, que ele está a bordo da nave Nabucodonosor e que ele está reclamando aqui, porque todo dia tem mingau de aveia, todo dia mingau de aveia e ele está reclamando que é muito boring, muito tedioso, todo dia é a mesma porcaria de alimentação, então ele está reclamando e a gente teve uma conversa com a doutora Sian Proctor e ela falou que é muito importante evitar essa questão da fadiga alimentar, então é muito assim, é fundamental que tenha uma variedade de alimentações, a alimentação ela seja muito diversa, ela seja, ela gera estímulos, a alimentação ela não seja, ela seja totalmente diferente dessa situação aqui, e aí nós temos aqui alguns alimentos que são transportados para a Estação Internacional Espacial, são aqui, é possível ver nessa foto, são pequenos pacotes plásticos que aí é inserido aqui água quente e aí esses alimentos desidratados eles resgatam as características originais, tá? Então basicamente a cozinha é uma é um tubo de água quente que é adicionado dentro do alimento, dentro desse pacote de plástico. E aqui nessa última foto aqui nós temos alguns alimentos produzidos no habitat de Marte, como a pimenta biquinho, o manjericão e o alface. Então em Marte ele vai ter que balancear os alimentos transportados da terra, os alimentos já preparados e os alimentos produzidos no próprio planeta, então vai ter que qual relação segura que tem que existir aí, assim, porque pode ter problemas tanto na estufa em relação à questão da atividade microbiológica, de repente você pode perder o que está sendo cultivado na estufa, como o que está sendo transportado da terra, de repente pode ter um problema no foguete, o foguete não chegar com esses suprimentos e você ficar sem alimento. Então qual a relação segura que a gente pode estabelecer entre o alimento transportado da terra e o alimento produzido em Marte? Então isso é um elemento de segurança muito importante que tem que ser pensado. Já a última posição seria o assistente, que seria um engenheiro, um profissional de tecnologia de informação, um psicólogo. Então essa pessoa seria importante para enfatizar o bem-estar da equipe, gerar um conteúdo interessante para entender a equipe, gestão de alimentos, apoiar o chefe de cozinha, coordenar a organização do dormitório, da academia e de ferramentas laboratoriais, rotinas de estudo e análise de amostras. Em relação ao programa de treinamento dos astronautas, alguns itens seriam, alguns assuntos para estar estudando, seria a questão do bem-estar, rotinas diárias e atividades de cronograma, ocupação saudável, direitos de saúde e meio ambiente e segurança, manter as plantas nos habitats espaciais funcionando, novas habilidades baseadas em situações identificadas no planeta Marte, operação de sistemas, novas tecnologias, funções, tarefas de cada astronauta, simulações. Aí nós selecionamos, nós identificamos alguns vídeos úteis à equipe, no YouTube, que poderia estar sendo apresentado para os astronautas, então seria orientações a preparação de alimentos, vídeos mostrando a natureza no planeta Terra, vídeos sobre a história espacial, vídeos orientando a questão de técnicas de meditação, música para relaxamento, música para festas, né? E então nós temos aí em relação à questão dos recursos para duas semanas de isolamento, a gente imagina 35 ml para cada quilo, que daria mais ou menos 2,5 kg de água potável para cada astronauta, mais 3 litros por dia para banho e, no caso, 1 kg de alimento por dia, de alimento sólido. Então, algumas orientações estão relacionadas à questão da higiene na estação inteira para evitar essa questão de possíveis contaminações desse vírus que a gente está falando. Orientações para outras infraestruturas de estação inteira seria protocolo de orientações com comunicação dos familiares e amigos no planeta Terra. E a quarta dimensão da apresentação são os protocolos. Então, seria algumas rotinas específicas na estação principal. Seria protocolos para harmonia dos relacionamentos e colaboração, protocolos para lidar com estresse e relações interpessoais, protocolos para organizar o quarto, protocolos para manutenção das plantas, protocolos para produção de alimentos e protocolos para manutenção da infraestrutura. em relação ao protocolo de segurança, protocolo de higiene, protocolo para coleta de dados dos wearables, poderia estar sendo usado um Apple Watch que verificaria a frequência cardíaca, consumo de calorias, nível de atividade física, comunicação com o centro de saúde para saber resultados de amostra de saliva, sangue, fezes e urina, protocolos para lidar com emergências psicológicas, protocolos para simulação, para lidar com acidentes, então seria alguns protocolos de segurança aqui. Em relação à questão de atividades ocupacionais, poderia ter organizado algumas festas durante o ano, celebração de alguns dias especiais como Natal, Páscoa, Carnaval, poderia ter um dia que seria um dia de entretenimento, jogos de tabuleiro, protocolo de yoga, exercício físico, meditação, sugestões de leitura, sugestão de conteúdo, e aqui a gente tem um desenho do jardim vertical, como é que ele poderia estar funcionando, e aí nós teríamos que ter o protocolo para cultivo, para manutenção e detecção de ajustes, para coleta dos alimentos, algumas plantas, depois de um certo tempo, de alguns meses, elas precisam ser trocadas, porque elas deixam de ser produtivas, dependendo do tipo da planta, identificação também de melhor horário para irrigação, polinização da flumaxe e fêmea, que nesse caso teria que ser uma polinização artificial, o ciclo de planta também, o tempo de vida das plantas, teria que refletir sobre isso. Já a questão do protocolo para impressão 3D, nós temos que ter uma lista muito grande do projeto CAD para impressão de alguns utensílios, como pratos e canetas. teríamos um protocolo de degradação de alimentos, seria a trituração dos itens descartados, preparação do pallet, preparação do filamento para impressão 3D e a própria impressão desses utensílios. Aqui a gente tem um vídeo que vai estar disponível na apresentação sobre eles imprimindo uma tigela com argila, com barro. utilizando a impressora 3D para imprimir um objeto cerâmico, assim como também ver quais seriam outros utensílios que poderiam estar sendo impressos na estação principal. A ideia é que cada uma das infraestruturas possua uma impressora 3D para imprimir, para realizar a impressão de objetos diversos. e aí a última parte da apresentação é a questão dos spin-offs, são algumas tecnologias, algumas ações que estariam sendo realizadas no espaço que poderiam ser aplicadas no planeta Terra. Então, algumas tecnologias a gente ainda está a pensar, quais seriam essas tecnologias que estariam funcionando na estação principal que poderiam ser replicadas no planeta Terra. um item para a gente estar pensando sobre isso. Em relação a alguns resultados que impactam a vida diária na Terra, poderiam estar apresentando através de lives, de vídeos, o que a gente está fazendo na estação principal para o planeta Terra, relacionado à questão do bem-estar mental, em relação à questão das rotinas diárias e apresentando orientações, o que a gente está fazendo para manter uma ocupação saudável e também de diretrizes de saúde e meio ambiente de segurança que estariam em funcionamento na estação principal e poderiam ser replicadas também no planeta Terra. E alguns impactos nos objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente vê que o que vai estar sendo trabalhado na estação principal poderia ter impacto em relação à saúde, também em educação de qualidade, igualdade de gênero, porque a ideia é que nós tivéssemos também mulheres fazendo parte dessa equipe da estação principal, também economia de água, entre outras iniciativas aí. Então, aqui são algumas referências dessa apresentação e aqui está o meu contato, então, muito obrigado. para o meu contato. Obrigado.